Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Segura o mastro escolente Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tala, tala, mandioca O de lá e o de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega peneira Mexe pra lá e pra cá Peneira 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 Maria tá peneirando Com a massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Com a massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Amarra de peneirando De lá e de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira Beba o sol, sol, dor, dentro Pra peneira 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 de lá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de lá Ela, venera de cá, tu venera Vamos todos, todas, cumpras, venera Venera, venera, venera E aí, gente, está se encerrando a nossa participação na festa da mandioca Muito obrigada e vamos ter muitas danças aqui ainda Agora de outras escolas Nós agradecemos a participação do CEMAD Belíssima das duas apresentações A próxima agora vai ser da escola municipal Hélio de Souza Martins